Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês, boa tarde, boa noite. Estou novamente aqui para passar para vocês mais uma dica, para ajudá-los na melhor preparação para o concurso do Ministério Público Estadual a respeito da Lei 8.625 de 93. A minha dica de hoje vai ser em relação a um tema que também cai muitíssimo em prova. Na verdade, toda vez que eu venho perante vocês passar alguma dica é exatamente por isto, é para selecionar algo que tenha uma atenção especial. Então a minha dica de hoje vai ficar em relação às garantias dos membros do Ministério Público. Ok? Assunto exploradíssimo em prova. Então, tanto a Lei 8.625 como a Constituição Federal, ela menciona as garantias dos membros do Ministério Público. E aí vocês estudam a garantia da vitaliciedade, que ocorre após dois anos. Aí não confundam com a estabilidade de vocês que após três anos. A garantia da inamovibilidade, ou seja, eles não podem ser removidos ex ofício, salvo motivo de interesse público que a gente estudou. E a garantia da irredutibilidade de subsídios. A Lei 8.625 fala de irredutibilidade de vencimentos, mas a gente tem que lembrar que a Constituição Federal, ela menciona e conceitua que os membros do Ministério Público receberiam através de subsídios. Então, a irredutibilidade de subsídios. E aí lembrando também que em relação à vitaliciedade do membro do Ministério Público, quem decide sobre a vitaliciedade é o Conselho Superior do Ministério Público. E, uma vez decidindo sobre isto, cabe recurso ao Colégio de Procuradores. E outro detalhe, quando um membro do Ministério Público alcança a vitaliciedade, ele só pode perder o cargo através de decisão judicial transitada em julgado. E aí, quem propõe perante o Tribunal de Justiça esta ação, é o Procurador-Geral de Justiça, recebendo uma autorização do Colégio de Procuradores. Acho que é... acho não, eu tenho certeza que é de extrema importância vocês tentarem memorizar e não passar despercebido esses assuntos. Então, fico por aqui na minha dica de hoje. Até uma próxima dica.